A gente aprende a técnica na maior parte das vezes, só num curso, né? A gente aprende como desenhar, a gente aprende a fazer a rena, a gente aprende o pós, a gente aprende isso, mas a gente não aprende a vender o serviço. E nem todo mundo veio de uma área de vendas, sabe o que é vendas. Tem gente que nunca vendeu nada. Então, é cada vez mais afiar o machado nisso de venda, de entregar a experiência. Ano passado, eu mandei fazer pra janeiro, pra dar pras minhas clientes, um calendário com a minha logotipo. Sabe quanto eu paguei de cada calendário? 80 centavos. Sabe esses calendáriozinhos pequenininhos com imã? Eu mandei fazer o calendário de 2020 e entreguei pras minhas clientes em janeiro. Elas tiravam foto, sabe? 80 centavos. Faz uma diferença gritante, enorme. Então, pensem. Desafio e tarefa de casa pra vocês hoje. O que vocês podem colocar em prática a partir de hoje nos seus atendimentos que gere uma experiência diferente pra sua cliente? Pode ser um bombom, pode ser uma lixinha de unha, pode mandar fazer um calendário, pode mandar fazer um espelhinho. O que será que você pode colocar em prática? Um bombom? Uma trufa? Não sei. Coloquem a criatividade, a energia em cima disso. São detalhes. Vocês podem colocar em prática e começar a mudar a situação atual de vocês. Vocês pensam que é muita coisa? Não. É ajuste fino, é apertar parafusos que vão fazer com que vocês tenham resultados fantásticos de experiência com o cliente.